Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar pra você comprar absolutamente tudo o que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday tá chegando, já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo o que você precisa comprar e eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e eu sei, gente, eu sei que eu demorei pra fazer uma notícia sobre esse assunto de DLC gratuita de Resident Evil Village e tudo, mas tem uma razão de eu ter demorado pra ter trazido esse vídeo pra vocês, tá? Eu também demorei pra postar a notícia lá no nosso site, que é o residentevodatabase.com e eu vou explicar pra vocês o porquê que eu demorei, mas antes eu quero dar um pouco de contexto a respeito dessa história de DLC gratuita de Resident Evil Village. Então a gente vai conversar sobre isso, mas antes eu vou pedir, claro, vocês já sabem, né? Se inscreve. Gente, sério, ó, tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Inscrever. Se você tiver com o seu YouTube em inglês, tá escrito subscribe, tá? É de graça. Você ajuda o canal clicando nele. Depois tem um botãozinho assim também, ou assim, né? E aí você clica nele também. Por quê? Porque a inscrição é bom porque a gente tem, aumenta a nossa comunidade aqui. E o like também ajuda. Por quê? Porque aí você espalha o vídeo pra mais pessoas. E o seu comentário também, seu compartilhamento também. Então tudo isso é muito importante pra gente aqui, tá? Gente, então vamos conversar sobre essa história aí de DLC gratuita do Resident Evil Village, tá bom? Bom, gente, a gente sabe que a DLC de Resident Evil Village existe. Ela tá em desenvolvimento. Ela foi anunciada na E3 desse ano, lá em junho. E aí a Capcom falou, ah, a gente vai atender os pedidos do público e lançar conteúdo adicional do jogo. Aquele biscoito deles, porque a gente já sabia que ia ter DLC de qualquer forma, né? Então assim, a gente sabe que existe a dessa DLC. Recentemente também, uma pessoa da equipe de teste, né? É aquela equipe de QA, né? Que eles falam que é de garantia de qualidade, né? Quality Assurance, né? Falou que a DLC existe. Falou assim, ah, só pra lembrar que existe uma DLC do Resident Evil Village que ela tá, ó, tá da hora, né? Então assim, existe a DLC. Só que outra coisa que a gente tem pendente também, gente, relacionada ao Resident Evil Village, é um multiplayer chamado Reverse. Você lembra dele? Pois é, a gente tem o Reverse, que é aquele multiplayer que foi anunciado como um presente aos fãs pelos 25 anos da franquia e tudo mais. Ele deveria vir junto com o Resident Evil Village, que foi lançado em maio desse ano. Porém, a Capcom teve vários problemas técnicos durante os testes que... Os betas, né? Que foram feitos aí, testes abertos, testes fechados, que foram feitos aí no Reverse. E aí eles decidiram adiar o Reverse. E aí não tem data. Eles só jogaram pra 2022, não tem data. E vai acabar sendo um presente de 26 anos pelo jeito, né? Apesar de se lançar até março, né? 22 de março do ano que vem, ainda tá dentro do aniversário, né, gente? Então é isso. Então, a gente tem dois produtos relacionados, duas pendências relacionadas à Resident Evil Village nesse momento. Essa DLC que foi anunciada e o Reverse, que deveria vir junto com o Resident Evil Village. Ou seja, todo mundo que comprou, ia ter acesso gratuitamente ao Reverse também, porque vem junto no pacote. Vem incluso no pacote, digamos assim. Tá, agora vamos entrar na história de onde que veio esse negócio aí, esse burburinho de uma DLC gratuita do Resident Evil Village. A Capcom, ela lançou um relatório lá, falando um pouco sobre como tem sido o seu trabalho. É um relatório bem de marketing também, porque tem vários números, várias tabelas, assim, de alcance de número e tudo mais, e de vendas. É tipo um relatório de vendas mesmo e de marketing, né? E aí, eles teriam revelado nesse relatório que tanto o Resident Evil Village quanto o Monster Hunter Rise receberiam DLCs gratuitas. E o intuito da empresa seria manter o interesse dos fãs nesse jogo, desses jogos ativos, né? Apesar do interesse do Resident Evil Village ter, ó, morrido muito rápido, né? E eu falo até por mim também, né? Eu parei de jogar o Resident Evil Village muito rápido, eu tô retomando agora, até pra poder também produzir conteúdo pra vocês. Mas é que muita coisa aconteceu também, né, gente? Teve muita coisa nesse meio do caminho, então eu acho que isso também acabou derrubando um pouco o interesse dos fãs de Resident Evil no Resident Evil Village. A espera por essa DLC tá muito longa. As coisas hoje são muito rápidas também, e as pessoas perdem interesse nas coisas muito rápido. Mas, enfim, a própria fanbase perdeu o interesse, né? Na DLC... Na DLC não, no Resident Evil Village, né? Mas, enfim. Então, a questão é que, nesse relatório, a gente não sabe do que se trata essa DLC gratuita. É a mesma DLC que foi anunciada na E3? É o Reverse? Ou é um outro negócio, um terceiro negócio totalmente separado, sei lá, cenários extras pro Mercenários? Alguma coisa assim, sabe? Não tem indícios do que se trata essa tal DLC gratuita que eles falaram nesse relatório. E aí, a gente fez o quê? A gente entrou em contato com a Capcom do Brasil pra tentar esclarecer essa situação, né? Peguei e mandei um e-mail pra eles. Pouco depois, né, dessa informação sair na mídia e tudo mais. Aí, eles falaram que eles iam averiguar a informação pra mim e a resposta que eles me deram, infelizmente, aquela famosa resposta padrão da Capcom do Brasil. Não temos detalhes pra compartilhar a esse respeito, o famoso nada a declarar, ou seja, a gente continua no escuro. Não tem nenhum esclarecimento do que se trata essa DLC gratuita, enfim, nada. Meu palpite é que quando eles forem anunciar a DLC de junho, que foi anunciada lá em junho na E3, aquela DLC da E3, eles vão anunciar, tipo, um negócio extra até chegar à DLC, entendeu? Então, por exemplo, Resident Evil Village, ele provavelmente vai ser indicado a jogo do ano, né, Game of the Year, lá no The Game Awards e tudo mais. Inclusive, ele tá concorrendo a jogo do ano e outras categorias no Golden Joystick Awards, né, que é a premiação ali do Games Radar e tudo mais. Então, se vocês quiserem votar também, eu vou deixar o link na descrição pra vocês aí, tá? Eu acho que o Resident Evil Village, ele tem muitos problemas, né, mas ele é um jogo muito incrível, apesar de todos os problemas dele, ele poderia ter sido muito melhor, com certeza. Mas, eu votei no Village, gente, Resident Evil é a minha franquia da vida, quero que ganhe. Sabe quando o seu time tá na merda, mas você quer que ganhe, não é? Então, você não quer que ele suba, sei lá, e tá na série B, você quer que ele suba. Então, Resident Evil pra mim é isso, tá, gente? É a franquia da minha vida, então é isso. Né, problema de quem não gosta. Enfim, voltando aqui pro The Game Awards, então eu acredito que sim, se Resident Evil Village for indicado a jogo do ano, existe a possibilidade, é tudo especulação, eu tô trabalhando no campo da especulação, porque não, eu não tenho informações privilegiadas, tá, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Pode ser que no The Game Awards, eles mostrem essa DLC, eles revelem, façam uma World Premiere dessa DLC, aí eles anunciem uma data, exemplo, março do ano que vem, março de 2022. Só que aí, eles anunciem alguma coisa gratuita, tipo um disponível agora, um available now, pras pessoas irem se preparando pra essa DLC, irem se aquecendo, tipo, ir voltando o interesse das pessoas pro Resident Evil Village. Então eu acho que isso pode acontecer, vai acontecer? Não sei. É o meu palpite aqui. Comenta aí qual que é o seu palpite em relação a isso. Gente, eu particularmente acho que a comunicação da Capcom tá péssima. Péssima. Os caras não falam mais do jogo. É isso, o Village morreu até pra eles. Até pra eles. Estão esperando que o cadáver seja exumado pra revelar essa DLC, porque é isso, as pessoas já não jogam mais o Village. Muito fã fala pra mim, gente, eu nem jogo mais. Eu falo, nossa, platinei, ou então, ah, tentei platinar, abandonei por causa do troféu lá do Mercenários e tudo, eu nem, eu dropei, por causa do Mercenários mesmo, eu dropei a platina também. Então a Capcom tem que fazer alguma coisa rápido. Se essa DLC, se eles ainda pretendem lançar a DLC pro jogo, eles pretendem fazer alguma coisa rápido pra chamar a atenção da galera de novo. Eu acho que essa estratégia tá péssima. Tá péssima de não falar nada sobre o jogo. Absolutamente nada. E de não comunicar do que que se trata. É a mesma DLC? Não é? É uma outra coisa? Fala sobre, lembra a galera do jogo, sabe? Enfim, é aquilo que eu falo pra vocês. E muita gente fala, né, que eu puxo o saco da Capcom e tudo, gente. Eu falo que a comunicação deles tá horrível, eu falo que eles tomam péssimas decisões, e às vezes eu fico de cara de ver que uma empresa desse tamanho, com um departamento de marketing enorme, tá fazendo isso, sabe? Mas enfim, não trabalho lá, né? E mesmo se eu trabalhar, não sei se eu vou dar alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é assim, eu não posso fazer nada em relação a isso, eu não sei nada em relação a isso, eu sei tanto quanto vocês. Vamos torcer aí pelo melhor. E me contem aí nos comentários o que que vocês acham que deva se tratar essa DLC. Lembrando que o Resident Evil Village, recentemente a Capcom também anunciou que o Resident Evil Village atingiu 5 milhões de unidades enviadas aí pelo mundo todo, e que foi o jogo da franquia Resident Evil que atingiu esse número mais rápido, né? E eles também comemoraram, meio que ao mesmo tempo, né, também nos últimos dias aí, Resident Evil 7 ter ultrapassado a marca de 10 milhões de unidades vendidas com direito a bolo. Happy Birthday, Gotta Light? Lucas Baker teria gostado muito. Eles perderam a oportunidade, tá, de fazer um bolo, um bolo desses. Mas, Capcom perdendo oportunidades. Nada de novo sob o sol, né, gente? E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar um apoiador. Pode ser lá no padrim.com.br, barra Resident Evil Database, a partir de um real por mês. Sendo membro aqui do nosso canal também no YouTube, você pode clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver, tem o link na descrição e tem o redirecionamento aqui também. E também no site roxo você pode ser um apoiador assistindo também as nossas lives de terça, quarta e quinta, sempre às 19h. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem a mais esse vídeo aqui no Resident Evil Database. Beijo pra todo mundo, até o próximo e tchau! Tchau, tchau!